Nós vamos começar falando sobre a reportagem especial e exclusiva de Luca Josino, que abriu ontem o novo Jornal da Band com um cenário belíssimo, um jornal muito mais interativo, dinâmico, na tela da Band às 7h20 da noite, e claro, com um bom jornalismo. A apuração do nosso repórter, que descobriu que guardas civis metropolitanos de São Paulo estão cobrando uma taxa de proteção para comerciantes e moradores da região da Cracolândia, no centro de São Paulo. Não tem saída, tem que expulsar esses guardas municipais da corporação, porque eles mancham a imagem de uma corporação que está, sim, realizando um trabalho e tem muito GCM honesto e sério trabalhando para tentar acabar com a Cracolândia. Agora, quando o bandido está do lado de dentro, não adianta botar a fechadura na porta, né? E a gente vê que algumas ações acabam patinando justamente porque o Luca Josino descobriu esse esquema, cobrança e até mesmo intimidação de moradores e comerciantes da região para pagar uma taxa para ter a segurança que é pública, de uma maneira privada. Não é admissível que nós tenhamos uma milícia no centro de São Paulo, com todos os holofotes voltados para essa região. Há quanto tempo nós estamos falando aqui dos problemas da Cracolândia? E o Ministério Público e a controladoria do município? Não fiscalizam esse tipo de coisa? O Ministério Público fica enchendo o saco de todos os prefeitos a respeito aí das questões ligadas ao tratamento, aos usuários de droga, violência que tem na região e não olha para o que o poder público está fazendo lá, utilizando a estrutura da GCM para cobrar um por fora para que se tenha segurança. E olha só, são guardas da tropa de elite da Guarda Civil Metropolitana aqui de São Paulo. Então é muito importante que a Prefeitura haja com rigor máximo e continue o trabalho que está desempenhando na Cracolândia. E não tenham dúvidas que colocar esses guardas para fora para dar o exemplo é a melhor solução. Precisa ser rápido, precisa ser ágil e livrar esses comerciantes, moradores que já são vítimas da violência dessa extorsão que acontece para que eles tenham que pagar alguma quantia para ter algum tipo de proteção. O Lucas Josino vai estar com a gente daqui a pouquinho para destrinchar essa história, contar todos os detalhes, os bastidores, o que está acontecendo, mas é uma denúncia importante que o jornalismo da Band leva ao ar para cobrar das autoridades providências a respeito desse assunto. Não é possível que tenha uma milícia atuando na região da Cracolândia, no centro de São Paulo.